Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Toninho, sou consultor técnico da Giro às Peças. Hoje eu vou estar demonstrando para vocês o tiracheiros da AutoShine. Como vocês podem ver, a AutoShine tem uma linha muito completa. Então desde capacete, luvas de luta, cheiro de animais domésticos dentro de casa e o famoso cigarro dentro do carro, que deixa aquele cheiro impregnado e não sai. Então esse produto consegue neutralizar diversos odores dentro do seu veículo. A dica é espalhar ele pelo teto do veículo e também nos carpetes, sempre sacudindo antes de aplicar. Você vai notar que ele tem uma fragrância fantástica, com cheiro de limpeza, um cheiro muito agradável, muito puro no ar. E realmente ele tira o cheiro, ele reduz bastante a ponto de retirar o cheiro que estava, o odor dentro do seu veículo. Então facilmente você consegue disfarçar o cheiro e com o uso contínuo o cheiro vai embora. Então realmente é um produto fantástico que funciona da AutoShine. Deixe também o seu joinha aqui em nosso canal para receber as vídeos e atualizações sempre no canal da Giro às Peças. Estamos também no Facebook e Instagram. Até mais! Tchau, tchau!